Eu sou o Sunny, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Brawl Stars aqui pro canal, rapaziada. No vídeo de hoje eu tava querendo testar algumas ferramentas do criador de mapas, tô aí criando aí uns mapas malucos, mano. Até pode virar uma série no canal se vocês apoiarem, mano. Se vocês tiverem ideias também, pode comentar nos comentários que eu sempre leio todos, tá? E no vídeo de hoje eu queria saber se é possível, mano, ou o que acontece se você tentar pular um grande lago, um lago gigante no Brawl Stars, que nem esse que vocês tão vendo aqui. Nossa, até travou a minha tela de tanta água que tem aqui, eu acho. Sei lá, mano. Mas usando um ejetor de mola, como vocês podem ver aqui, o ejetor de mola, eu queria saber até que distância ele consegue te jogar. Será que ele te consegue jogar infinitamente, mano, até onde o limite do mapa foi atingido? Ou tem um ponto que o ejetor de mola já não funciona mais? Então é pra isso que eu tô aqui nesse campo de testes no criador de mapas. E eu cheguei à conclusão aqui, pessoal, por várias tentativas e erros, de que esse daqui é provavelmente o limite que dá pra jogar aí um Brawler com o ejetor de mola. Olha, eu contei aí os quadradinhos, são 22 quadradinhos o limite máximo pelas minhas contas, então vamos ver aqui como que ficou o teste. Vamos sair aqui e numa partida amistosa, eu tava testando isso com o Corvo porque eu ainda tenho umas dúvidas, mano. Não tá tudo esclarecido aqui, não. Tem várias coisas que eu quero saber o que acontece, por isso que é da hora esse criador de mapas abriu muitas possibilidades, né? Então vamos lá, ó, vamos entrar aqui no meu criador de mapas, o meu mapa se chama o Grande Lago, né? Acho que já deu pra entender porquê, aqui vocês podem ver o Grande Lago. Nossa, mano, mas tá bem, tem uma coisa bem aí, que tá um pouquinho torta, deixa eu consertar isso daqui que eu não gosto quando fica assim, desalinhado. Rapidão, rapidão, rapidão. Cadê? Cadê o criador de mapas? Mas aqui, ó, criador de mapas, editar, um dos ejetores tá um pouquinho mais pra esquerda, então tem que tá alinhado, ó. E isso, opa, cuidado, agora sim. Calma aí, deixa eu remover que bugou aqui o negócio. Pronto, cadê o ejetor de mola? Aqui, beleza, coloca aqui e gira, acho que agora tá certo. Vamos ver aí no visualizador de mapa, ó. Amistoso, vamos lá, aqui, criador de mapas, Grande Lago, agora tá certo, agora sim, agora sim, pessoal. Vamos lá, deixa eu desativar os bots pra não me atrapalharem, o máximo que dá pra desativar é pra deixar só com um, então vamos lá. E o Corvo, sabe por que eu queria falar que eu queria testar com o Corvo, mano? Porque o Corvo tem aquela habilidade que ele consegue pular também, o super dele, ele pode voar. Só que o que acontece se você direcionar o pulo dele pro Grande Lago, mano? Será que ele vai cair na água, mano? Provavelmente não, né? Mas sei lá, podia ser umas das alternativas. Vamos primeiro carregar o super, né? Pra já deixar carregado aqui com o Mr. P. Vai, Mr. P não me atrapalha na missão. Tô tentando gravar o vídeo aqui, ó. Sai fora, Mr. P. Vamos lá, tá quase carregando, carregou na metade já, ó. O Mr. P não foge, mano, não tem pra onde fugir. Boa, boa, boa. E carregou. Nossa, quase matei, só não posso matar o Mr. P. Porque senão acaba a partida, né? Vai, carrega sua vida pra eu atirar um pouco mais. Tá, deixa ele carregar a vida, porque se ele atirar em mim, não consegue carregar. Pronto. 1, 2, 3. Acho que carregamos agora. Nossa, quase morri. Carregamos. Agora, olha só. Vocês vão ver que é muito louco esse efeito quando ele tá pulando através do mapa. Olha isso, pessoal. Que louco. Top demais, né, mano? Aí eu caí numa mola que eu mesmo coloquei pra poder voltar antes que o gás acabe comigo. Então, esse é o limite. Porque vocês vão ver que eu vou mostrar pra vocês. Se eu colocar mais de um quadradinho, o quadradinho 23, ele não consegue pular. Por exemplo, aqui tem 22 quadrados na vertical de água. Se eu colocar o 23º, ele não consegue pular, o que é bem interessante, né, pessoal? E olha só. Se vocês forem parar pra ver, a gente pode testar agora a curiosidade do salto do corvo. Se eu usar o salto aqui, vocês vão ver que ele não consegue, mano. Ele fica bloqueado. Ele não consegue avançar pelo grande lago. Então, o salto do corvo também deve ter um limite. E é isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje também, tá? Então, fiquem atentos até o final do vídeo que a gente vai descobrir isso hoje, tá? Vamos lá, vamos lá. Acaba com esse Mr. P, mano. Deixa eu só tensar uma coisa. Porque eu quero ver o que acontece se eu tentar fazer esse pulo não tendo colado no lago. Vocês entenderam? Se não entenderam, vocês vão entender agora quando eu mostrar pra vocês. Deixa só o Mr. P carregar a vida dele. Vai, Mr. P. Boa, sai fora agora. Sai fora, mano. Isso, estamos quase carregando o Super. Falta pouquinho. Nossa, mano. Falta muito pouco. Agora sim. Boa, carregamos. Vamos usar o salto aqui à distância pra ver o que acontece. Ele vai travar no... Ele trava quando chega no grande lago. Vamos acabar com o Mr. P. Nossa, quase morri. E continua... Ele colocou os Cyber Porteiros ainda. Conseguiu colocar depois que ele morreu. Que loucura. Mas vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês o que aconteceria. Caso a gente não tivesse aí... Se a gente tivesse, quer dizer, o vigésimo terceiro quadradinho de água. Editar. A gente vai remover rapidão essa mola. Colocar mais uma camada de água aqui, ó. Aí devia estar ativado o modo de espelhamento, né? Pra não ter que fazer tantos quadradinhos. Mas é rapidão, é rapidão, ó. Rapidão. Opa. Cuidado aqui, ó. Perfeito. E perfeito. Olha só. Agora tem 23 quadradinhos de água contados. É difícil contar. Então, sabe como eu fui contando? Eu fui contando com os arbustos. Tipo... 1, 2, 3, 4... Vocês entenderam? Mas dá 23 agora. Então, vamos salvar. Vamos voltar. E vocês vão ver que não vai funcionar uma pena, né? Porque assim é muito louco se funcionasse... Tipo, fazer o mapa inteiro com o lago. Começar lá da ponta, lá de baixo. E lançar o Brawler até a outra ponta de cima. Seria uma loucura visualmente. Mas parece que tem um limite para evitar isso. Então, vamos lá. Amistoso. Selecionar meu mapa, né? O Grande Lago. Desativar os botes. Sobrar somente um. Pronto. Partiu. E olha só, pessoal. Agora vocês vão observar que não funciona. Se liga. Eu tive que fazer um por um para ver qual era o limite. Então, já deixa o like aí pelo trabalho de fazer isso. Demora um pouquinho. Demora um pouquinho eu vou ser sincero com vocês. Mas valeu a pena porque é bem da hora de descobrir essas curiosidades do Brawl. Vamos avançar aqui, ó. Vocês podem ver que não funciona. O Brawler simplesmente trava no salto. Ele não deixa ser ejetado, que é uma pena. Olha só. Ah, tem outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Tem mais uma coisa, sim. Olha só, pessoal. Não vai dar para perceber a diferença que eu queria mostrar para vocês. Só que eu tirei mais uma camada. Agora de 23, voltei para 22 fileiras, tá? Então, com 22 era onde funcionava. Só que funciona com um detalhe. Porque isso eu fui descobrindo nos testes. Olha só. Deixa eu mostrar para vocês o grande lago. Desativar aqui os botes. E pronto. Olha só. Só funciona se você subir na parte mais próxima do lago do ex-vitor de mola. Porque se você subir na parte que está um pouco distante, também não vai funcionar. Deixa eu demonstrar aqui para vocês. Olha só. Vamos se aproximar aí. Rapidão. Da hora esse emote do campeonato mundial, né? Vamos lá. Se eu pular aqui, não funciona, pessoal. Vocês viram? Porque o limite parece que não é atingido. Mas se a gente pular aqui do lado da pontinha, perto do lago, funciona, mano. Aqui é muito top. Agora eu estou quase que preso, mano. Eu estou quase que preso porque o lago é muito grande. E se eu tentar voltar pelo corredor, eu vou morrer no gás. Então eu acho que já era. Coitada do Corvo. Um abraço para ele, mano. Mas olha só. Agora, para finalizar o vídeo, vamos testar os limites do salto do super do Corvo. Está aqui uma curiosidade que a gente também queria saber, né? Olha só. Abriu aqui um caminho, pessoal. Um caminho no meio do lago é mais ou menos na metade. Vamos contar só para ter uma noção. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É, são dez. Dez saltos, dez quadradinhos. Vamos ver se o Corvo com o super consegue passar desse limite, mano. Ou pelo menos superar esse limite. Vamos lá. Amistoso. Partiu Corvo. E partiu Mapa Grande Lago, tá? E se vocês tiverem sugestões, ideias de mapas criativos para a gente testar curiosidades, pode deixar nos comentários, que nem eu falei, que eu estou lendo todos, pessoal. Prestando atenção nos comentários, porque pode aparecer no próximo vídeo a sua sugestão, tá? Se for bem da hora, bem criativa, se todo mundo curte. Vamos lá. Agora a gente tem que conseguir o super com o adversário Brawler aqui. Tomara que não seja muito forte. É a Ems. Ela é bem forte. Cuidado. Toma cuidado aqui. Usar o acessório para desacelerar ela. Isso funcionou. Top. Isso. Sai. Sai, Ems. Boa. Cuidado que um pouquinho de tempo na nuvem tóxica dela a gente morre, que o corvo tem pouca vida. Deixa carregar a vida dela, porque senão eu vou acabar conseguindo a kill e eu não quero isso, porque eu não quero que acabe a batalha. Só quero o super mesmo. Boa. Pronto. Quase conseguindo. Super beleza. Consegui. Vamos agora testar as habilidades do corvo aqui. Será que dá para superar essa barreira de água? Partiu o corvo. O louco, ele conseguiu, mano. Ele conseguiu dar um super salto, mano. Olha só. Parece que o limite para o corvo é perto aí dos 10, 11... Eu esqueci já quantos quadradinhos eram que eu contei com os arbustos, mas foi bastante até, mano. Foi bastante. Mas foi da hora esse salto, né? Pena que agora estou preso aqui. Não tem como eu sair, ó. Não tem como eu sair. Basicamente, já era para o corvo, infelizmente. Mas foi da hora testar essas coisas, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou da ideia, deixa aquele like no vídeo, ó. Likezão para apoiar os vídeos do canal. Também, caso você for novo no canal, mano, se inscreva. Botou o vermelho aqui embaixo para se inscrever. E não perder mais nenhum vídeo que tem vídeo de Brawl Stars todos os dias. E ativa o sininho para receber notificação quando sair vídeo novo. Aí você vai ser o first a comentar. Tamo junto? Até a próxima. Até amanhã com mais um vídeo. Falou!